É possível vender discos no Brasil fora desse universo das novelas? Vender muito discos? A minha música que mais vendeu foi o Cheia de Charme, que estourou quando eu entrei na CBS e não foi música de novela. Coisas do Brasil estourou e não foi música de novela. Agora, eu tive algumas coincidências que você está com a música bala, que ela vai estourar inevitavelmente, aí a novela, opa, vem cá, e já pega e põe, entendeu? Aproveitam a gente. O que é uma honra para a gente, porque eu acho que você ter a novela é um handicap ótimo. O Brasil é telelágrimas mesmo. Mas você gosta de assistir as novelas e ouvir suas músicas assim pontuando? Gosto. Aliás, eu só assisto a novela quando está tocando a música minha. Guilherme, o que você vai tocar para a gente? Olha, nesse disco eu tenho uma participação importante do Gilberto Gil, que nós gravamos uma música do Stevie Wonder, chamada The Secret Life of Plants, que eu fiz uma versão, o espírito secreto de uma vida. Ok, Guilherme. Semente cai, em breve uma raiz de intuição, Procura no chão, um broto sai, se alimentar de luz, Se abre em cor, em folha e flor, Quem poderá explicar o espírito secreto de uma vida? E a planta, então, nos dá o que comer, o que investir, nos perfumar. O livro pra escrever, a cama pra deitar, o vinho, o pinho, pra nos alegrar. Quem poderá explicar o espírito secreto de uma vida? Dentro dos frutos, ela novamente, príncipe, em forma de semente. Mas tudo que sabemos é tirar. Fumaça das florestas a queimar, é estúpida ilusão, O que nos cega, queremos ser a espécie superior, E o mundo ter ao nosso dispor. Mas sem ouvir o que tentar dizer, Tudo existir ao nosso redor...